Opa! E aí, gols! Aqui quem te fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e eu sei! Muitos de vocês estavam perguntando, Sky, cadê o Clash Royale? Por que você não tá apostando mais? Cadê o seu sorteio de gema? No final do vídeo vocês vão ver quais que são, não os ganhadores, mas o que chegaram na final. Eu demorei pra escolher os desenhos, galera, por um simples motivo que teve muitos... Eu fiquei triste nessa parte, eu confesso pra vocês. Teve muitos que acabaram pegando a imagem do Google, mas eles esqueceram que no próprio Google tem uma opção de você pesquisar essa imagem no Google. Caso essa imagem tenha no Google, ele vai mostrar a imagem, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Então eu tive que ver imagem por imagem, qual que tinha no Google, qual que não tinha, qual que eram as legais, enfim, no final do vídeo vocês vão ver as selecionadas. Aí no link dos comentários vai ter um link pra vocês irem e fazer a votação de qual imagem você mais gostou. Aí eu vou dar um tempinho, aí uns dias pra vocês votarem. A imagem que teve mais voto, eu vou estar entrando em contato com essa pessoa, vai participar comigo num vídeo e eu vou estar entregando as gemas pra elas, beleza? E outra coisa, me desculpem se... Opa! Opa! E aí, gols? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu. E finalmente, eu trago aqui pra vocês Clash Royale. E antes de mais nada, antes de vocês perguntarem, Sky, cadê o seu sorteio de gema? Ele já foi finalizado. Não o sorteio, mas digamos que não precisam mais mandar desenho, porque eu já escolhi os desenhos. Eu demorei muito, galera, porque muitos engraçadinhos, muitas pessoas que tentaram bancar o inteligente, pegaram umas imagens do Google e me mandaram. Mas eles esqueceram que no próprio navegador do Google tem a opção de clicar com o direito lá e vai ter pesquisar no Google. E essa imagem vai mostrar se ela copiou do Google ou não. Porque se ela estiver no Google, o cara vai me mostrar. E se ela não existir lá, não vai me mostrar nada. Vocês me entenderam, mais ou menos, aonde eu quero chegar? Mas enfim, no final do vídeo vai estar lá as imagens. Agora vamos para quem interessa aqui, porque eu quero mostrar para vocês o deck de Tokyo Ghoul. E se você já assistiu até aqui, mano, não esqueça de deixar aquele like, porque é muito importante. E se inscreva no canal, sério. Se inscreva no canal, que quando a gente bater 500k, eu vou estar fazendo uma tatuagem do Tokyo Ghoul. É basicamente isso. Eu acho que eu já enrolei demais. E eu vou mostrar aqui para vocês o deck do Tokyo Ghoul. Meio que não tem sentido e meio que tem sentido. Mas vocês estão olhando e estão perguntando, Sky, que viagem é essa sua aí? E é o seguinte. Eu coloquei aqui o Barbar de Elite, que eu achei eles meio doidão. Como se fosse o Jason. Que é aquele cara que tortura o Kanekei, sabe? Eu coloquei a Bruxa Sombria como se fosse a Touka, porque ela é roxa e a Touka é meio azul com roxo. Enfim, depende. Para mim é mais roxo aquilo do que o azul, mas... É, cada um vê um pouco a cor diferente, né? E eu coloquei isso aqui como Raid, porque é loiro. E o Raid é loiro. Mas... É... Mas só o Kanekei que não tem nada a ver, galera. Vocês estão perguntando, qual é o Kanekei? Aí tem um dragão e tem o corredor. O Kanekei não pode ser o corredor. Muito menos... Eu escolhi como dragão. Não me julguem, tá? Não me julguem. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que o Kanekei é parecido com o dragão. Porque primeiro, eu não tenho todas as cartas do jogo. Tem muito mais cartas mais para frente que parece mais com o Kanekei. Eu escolhi o dragão, porque no momento é a única carta que tem uma espécie de máscara. Porque ela tem essa coisa de capacete que vai, tipo, perto da boca. Vamos para o jogo que eu acho que é mais importante. Mas vocês entenderam como é que é o espírito da coisa aqui, né? Mas mais para frente, quando eu melhorar um pouco mais o meu deck, vai vir, tipo, ó... Vai vir um deck mais importante. Vai vir, tipo, aqui, assim, ó... O Exucator ia ser mó daurinha para ser o Kanekei. Vai vir umas cartas mais da hora. E eu também vou começar a ganhar mais cartas. Tem mais cartas aqui que podia, tipo, que eu não tenho. Tipo, essa aqui. Sério, o Príncipe das Trevas dava para ser muito Kanekei, na moral mesmo. Só que tem muita carta aqui. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Acho que vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Mas vambora, vambora, porque é o que importa. Vamos à batalha aqui e testar esse deck 2x2. Eu vou encontrar uma partida rápida, porque nessas horas não tem ninguém ou no clã. Infelizmente, né? É bem tarde. E eu quase fiquei surdo. Mas só quase mesmo. E vamos lá testar esse deck aqui do... Esse deck muito louco aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Ô, meu pai. Ele vai tacar a flecha ali. Então, eu vou já tacar um corredorzão aqui. Com o Raide lá na frente. O Raide já vai mostrar. Ih, o cara já soltou a touca. Esse aí tá brabo. Esse tá mais brabo que o brabo. E eu já vou tacar flecha, né, meu amigo? Flecha. Olha como vai. Ah, moleque, como vai nosso... Aí, aí deu caquita. Aí deu caquita, porque o cara aí, ele tacou esse maldito negócio chamado furacão. Sério, eu odeio furacão. Olha o que eu faço aqui. Ah, eu não sei o que fazer. Eu vou tacar isso aqui. Eu não sei o que fazer. Mano, eu tô muito tempo sem jogar isso aqui. Eu já era ruim. Agora, imagina quando você tá, tipo, semana sem jogar. Porque eu vou explicar pra vocês por que eu não tava jogando muito. Pra quem me acompanha, sabe que eu vou abrir um servidor de Pixelmon. Então, tem muita coisa correndo. Mas, enfim, vamos focar aqui no jogo. Aqui, foca aqui no jogo. E vamos que vamos. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer aqui agora, mano. Eu vou soltar o Jason, porque o Jason, ele é um cara muito brabo. O Jason, ele é um cara brabíssimo, né. O Jason é aquele cara que gosta de louco, loucura. Já deu ruim aqui, já. Mas, beleza. O cara vai segurar ali com as flechas. E eu preciso dar um jeito de ruxar naquela torre. Porque aqui já tá ruxando. Nossa, tá ruxando muito o cara. Mano, isso aqui não vai levar essa torre. Boa, ele vai usar o furacão. Não usa o furacão agora. Se tiver... Beleza, acho que aquela torre não vai... Ah, não vai levar. Por quê? Por que não vai levar? Por que não vai levar agora, moleque? Nossa, rapaz. É muito bom isso aqui. Eu vou atacar aqui, ó. Barbarão. Pei. Aí já deu tei. Tei, 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 tei. Já foi no tei já, né, mano? Já foi no tei. Nossa, eu acho que vai dar bom. Esse deck aqui do Tokyo Ghoul é... É deck de malandro, rapaz. É deck de malandro. Já vou segurar aqui, ó. Pei. Olha o cara atacando as tropinhas dele ali. Vocês viram, né? Vocês viram, né? E eu acertei. Moleque. Moleque. Ah, moleque. Se falar que eu não acertei. Se falar que eu não aceitei. E tei. E já vou atacar aqui, ó. Ah, não. O cara atacou o golem. Sai para o golem maldito. Ah, não. O golem é muito chato, mano. O golem é muito chato. Por que ele é muito chato? Porque ele é muito forte, velho. Pera, meu corredor tá vindo. O corredor da salvação tá vindo. E já vamos dar tei, tei, tei. Já vamos dar tei aqui, ó. Já vamos dar tei. Vai, corredor. Vai, corredor. É só um tei. É só um tei. Ah, moleque. Ele deu o teizinho. Ele deu aquele tei. Ai, ai, azedou. Azedou o Kaquita aqui. Azedou o Kaquita aqui. Não podemos deixar ele dar muito dano. Porque senão ele vai atacar aquele... Ih, bum. Aquela bombona lá e vai dar a Kaquita. Aí não dá tei, né? Aí não dá tei. Aí dá... Não é tei o que dá. Mas conseguimos aqui a primeira vitória com o nosso deck do Tóquio Gol. Mano. Nossa, o deck deu vitória, mano. Nossa, o deck aqui é... Olha aí. Nossa. Sentiu orgulho desse meu deck? Meu Deus, que deck bom, não é mesmo? Hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando aqui na tela agora o desenho dos ganhadores que vão participar. Participar não, né? Que enfim, que vai estar na votação aí. Aí vocês escolhem agora. Vão logo aí na descrição. E votem no desenho que você mais gostou. E cara, não fique triste se eu não escolhi você. Eu posso fazer outro tipo de evento. Posso fazer isso novamente. Lembrando que isso aqui é algo de sorte, mano. Você pode ser escolhido como não pode ser escolhido. Beleza? Então, vota lá, mano. Vota lá porque é interessante vocês participarem também. Porque isso faz eu fazer mais e mais e mais. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Eu vou nessa. Falou e fui. Fui. Fui.